Em continuação da nossa aula, agora nós vamos para a página 48, em matemática ainda. A número 14 diz assim, observe esta sequência de figuras, continue a sequência até preencher todo o quadro. Aqui a professora só colocou aqui um papelzinho porque eu tenho a resposta, certo? Vamos aqui com a professora? Eu tenho um quadrado, um retângulo, um triângulo e um círculo. De novo, um quadrado, um retângulo, um triângulo e um círculo. Observaram a sequência que ele é? Então, vocês vão continuar esta sequência neste espaço aqui, certo? A próxima pergunta diz assim, quantos triângulos aparecem nesta sequência? Vocês irão contar aqui, juntamente com o que você vai desenhar, certo? Próxima, qual é a segunda figura da sequência? Desenhe. Então, você vai observar qual é a segunda figura da sequência e vai desenhar neste espaço, certo? E a número 15 diz assim, esta faixa está sendo pintada seguindo um segredo. Descubra o segredo e complete a pintura. Então, observem aqui, vocês conseguem observar que tem um segredo? Vocês vão continuar com a mesma cor, vocês vão pegar a mesma cor de lápis de cor de vocês e vão pintar esta sequência até o final, certo?